Olá pessoal, voltamos com o programa Cidade em Ação, hoje segunda-feira, 16 de janeiro. Quero já mandar um abraço para vocês que estão nos acompanhando pela BNTV e pelo Facebook também. Lembrando que hoje nós teremos dois sorteios, nós sortearemos hoje no final do programa essa mochila aqui, bonita, da São Francisco Presentes, e também uma pulseira linda da Bete Bressaninha. Joana vai mostrar para você já, para participar do sorteio, olha lá, essa pulseira linda aí da Bete Bressaninha. Para você participar, você precisa mandar um WhatsApp no número que está aí na tela, 997-965555, ou fazer como a Cris Cristiane, a Pâmela, a Valdirene, deixar uma mensagem no nosso Facebook aqui na transmissão ao vivo, tá certo? Então hoje nós vamos sortear a mochila da São Francisco Presentes e também essa pulseira linda da Bete Bressaninha. Nossos convidados de hoje, o Wilson Nishimura do Sebrae e o Alexandre Mariani da Associação Comercial, também, dentre outras ocupações, já falamos no primeiro bloco. Mas agora nós vamos falar das ações, Alexandre. Nós sabemos que vocês agora estão participando de uma nova diretoria, uma nova fase da Associação Comercial. E quais são as perspectivas, na sua maneira de ver, quais são as ações que vocês estão preparando para 2017, inclusive algumas delas em parceria com o Sebrae? Sim, com certeza. O Sebrae é o nosso maior parceiro, até porque o Sebrae é estruturado exatamente para isso, para o micro, pequeno e empresa, direcionado tanto para a empresa quanto para o empreendedor e para o empresário. Então isso é um grande diferencial competitivo. O Sebrae, ele agrega informações, ela agrega conhecimentos que muitas vezes o empresário não tem. E com a perspectiva de que ele atinge praticamente todos os ramos de atividade. Se você quer abrir um negócio, você entra no site do Sebrae e você clica lá. Eu quero abrir uma farmácia. Ele tem todo o material explicando como é que funciona. Eu quero abrir um açougue, eu quero abrir uma glóte. Qualquer assunto você tem. Então é uma senhora de uma ferramenta que precisa ser mais bem utilizada pelo comerciante. Estou cortando a fala do Dr. Wilson. E aí entra a associação comercial, que entra nessa locomotiva. As parcerias são exatamente para isso. A associação comercial, ela tem uma representatividade dentro dos associados, dentro do próprio comércio de ourinhos inteiros. E o Sebrae tem o produto. A nossa função de parceiros é exatamente isso. Nós levarmos essas informações das possibilidades do produto que o Sebrae tem para oferecer. A associação comercial sozinha, ela não tem nem estrutura, nem condições financeiras para se investir nisso. E nós temos dentro do Brasil, dentro da nossa estrutura, excelentes entidades que fazem isso e muito bem feitos. O Sebrae, que é nosso maior parceiro. O Senac, que está em Marília e que daqui a dois anos nós vamos ter uma sede com 5.600 metros, com 80% dos cursos gratuitos. Temos o SESI, temos o Senai, que exatamente trazem essas formações profissionais e que vem a enriquecer e melhorar o mercado de uma maneira de um conjunto todo. Alexandre, para quem não sabe, o que a associação comercial, mais precisamente de ourinhos, faz? Como que ela trabalha? Quais são as ações que ela faz? A associação comercial e empresarial, ela tem a função de gestar toda essa estrutura comercial dentro da cidade. Também nós temos mais três municípios, que são Salto Grande, Ribeirão do Sul e Ibirarema. Eles trabalham junto aqui com a oriça? Tecnicamente, sim. Nós estamos entrando e estamos conhecendo. Mas a associação comercial, ela é responsável por preparar as campanhas, as ações, por deixar o associado informado, por agregar esses associados por segmento. A associação comercial, ela não representa simplesmente o comerciante, o comerciante base, o lojista. Ela representa a farmácia, representa os postos de gasolina, representa mercados e mini-mercados, representa autopeças. Então, são vários segmentos que estão agrupados nisso. Aí agrega-se isso também à prestação de serviços, todos eles agrupados, embaixo da asa da associação comercial. Ela deve ser, esse trabalho que nós começamos a partir agora, essa grande alavanca de todas essas atividades. Eu dizia que se nós conseguimos melhorar um empresário, nós conseguimos melhorar orinhos. Se nós conseguimos melhorar orinhos, os empresariados também vão melhorar. Então, a nossa função é exatamente buscar essa estruturação nova, essa visão nova empresarial de que eu preciso investir na minha atividade profissional. Eu preciso aprender mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso investir nos meus colaboradores, na minha empresa, na minha estrutura. E é aí que entra a importância de parceiros como o SEBRAE, que são especializados exatamente nessa perspectiva, nessa melhora contínua do empresário. Mas ele tem que entender que essa iniciativa não parte do SEBRAE. Essa iniciativa parte dele próprio. E nesse projeto, o Wilson vai falar, aí entra a associação comercial. Nós estamos começando a ser esse link, nesse novo projeto que o SEBRAE está lançando. E nós temos esse link que vai tentar fazer com que o empresário queira investir nele. Investir não só na empresa, falando em dinheiro, mas investir em capacitação, etc, etc. Sim, sim. Para isso que o SEBRAE está aqui. Mas, além disso tudo, a associação também, eu acho que eu talvez não formulei bem a pergunta, ela presta serviços, tipo do Serasa, serviço de proteção ao crédito, que são serviços que ela tem. Nós temos um escritório da junta comercial. Se você quiser abrir uma empresa através do escritório de contabilidade, ele não precisa levar o documento a São Paulo, a Amarilha ou a Assis. Nós temos aqui uma junta comercial que você pode fazer todo esse trabalho em loco aqui. Nós temos a questão do SPC, que hoje pertence à Boa Vista, informações cadastrais, ações de recuperação de crédito. Se você quiser, a associação comercial passa a ser essa ponte. Teve o Feirão Limpa Nome agora em dezembro, que nós participamos, inclusive, né? Sim. Que foi bacana essa ação da associação comercial. A Movelar, que já vai para o seu terceiro ano, parceria muito grande com o Feirão Limpa Nome, né? Então, existem várias atividades que são feitas. O que nós constatamos no nosso primeiro momento de associação comercial foi exatamente isso. Hoje, a associação comercial tem uma representatividade mais forte entre a estrutura política, social e econômica da cidade, ou seja, muito respeitada na prefeitura, na Câmara, no SEBRAE, no SENAC, e menos conhecida pelo seu próprio associado. É esse trabalho que nós temos que... que nós estamos começando agora, tá? Quem tem que ser, essencialmente, prestigiado, conhecido, entendido, ouvido, são os associados. E participar também. E participar, claro, tá? É uma... é uma... é uma... é uma... é uma... é um caminho de mão dupla. Sim, uma via de mão dupla. Mas, é isso... é um trabalho que nós estamos iniciando agora, daqui a pouco nós vamos falar de algumas atividades que nós vamos fazer, exatamente para isso, para agregar esses empresários, nós vamos começar a ter cafés da manhã temático na associação comercial, com farmácias, com supermercados, ou até mesmo com empresários de alguns ramos específicos que precisam conversar, trocar figurinhas, né? Porque o empresário tem que entender que o seu concorrente não é o seu inimigo, tá? Que, para nós termos um Ourinhos polo comercial, obrigatoriamente, nós precisamos para uma melhora de todo o comércio, de todo o atendimento, de todos os colaboradores. Porque o nosso diferencial competitivo tem que ser esse. As pessoas têm que vir aqui, porque nós já temos um comércio bonito, tá? As pessoas não têm noção, mas o nosso centro comercial de Ourinhos, ele está totalmente revitalizado. Nós temos excelentes lojas com renome nacional, né? E o que falta? Falta investir no pequeno, no micro, que ele invista nos seus colaboradores, que o nosso atendimento seja diferenciado, porque nós não deixamos nada a desejar a grandes centros. Nós não deixamos nada a desejar a grandes centros. Mas as pessoas precisam saber disso. E precisam ter percepção física disso. Então, esse é o trabalho da associação comercial. Alexandre, nós sabemos que será um ano, como você falou aqui antes de começar o programa, um ano em que as pessoas têm que se mexer, né? Você não pode ficar parado esperando as coisas caírem do céu. Sempre foi assim, né, Wilson? Mas eu acho que esse ano vai ser mais do que nunca um ano em que você precisa sair do lugar. Não é isso? E é preciso entender, quando a gente fala em investir, você já falou, vou voltar a repetir, investir não é simplesmente por dinheiro. Às vezes, investir é tirar dinheiro. Você precisa entender como funciona a sua empresa. Eu costumo dizer, e aí vem o lado do tipo professor, que o importante, o empresário tem que entender que o importante para ele não é quanto ele vende. O importante é quanto sobra dessas vendas. Se você for inteligente, você tem que... Existe uma regra que se chama Pareto, que diz que 20% dos seus produtos respondem por 80% do seu faturamento. Tá certo? Eu costumo dizer, é. E às vezes as pessoas não conseguem filtrar. Às vezes você tem produtos que são carro-chefe seus e você poderia investir melhor e você fica criando um estoque que vira uma bola de neve e você não sabe o que você tem dentro do seu estoque. E não é só isso. A sua gestão de carteira, nós conhecemos empresários que pagam suas contas no dia a dia com cheque da sua empresa. A empresa é uma estrutura viva. Ela tem a sua vida própria. Nós não podemos misturar a pessoa jurídica com a pessoa física. Isso é importante. Isso é muito importante. Nós temos pessoas que acham que a obrigação da qualidade de atendimento se restringe ao funcionário que ele contratou. E ele esquece que ele precisa investir nesse colaborador, nesse funcionário. Que ele precisa entender a estrutura dele, ter conhecimento. É um universo complexo, mas em contrapartida muito prazeroso. Porque um gestor, ele precisa entender que ele precisa ser um condutor, ele é um motorista. Não adianta ele tentar delegar. Delegar é importante. Mas ele tem que saber o que está acontecendo. Ele tem que ter as rédeas nas mãos. Não adianta, não adianta, não é verdade. Ele dá direcionamento. Um empresário que chega e fala pra você, nossa, meus funcionários são muito ruins. Me desculpe dizer, mas ruim é ele. Porque o poder de escolha é dele. Sim. É ele que coloca quem ele quer lá dentro. Então, se um funcionário não é bom, se um colaborador não é bom, nós temos o poder de tirá-lo e de trocá-lo. Exatamente. Aliás, eu ouvi uma frase que, desculpa não te cortar, uma frase até meio polêmica. Que se você tem alguém incompetente na sua empresa e não troca, você é tão incompetente quanto. Que é uma realidade, né? Mas vocês trouxeram uma discussão que eu achei extremamente oportuna, que é a questão da melhoria da gestão num momento de turbulência igual nós estamos enfrentando. Quando a economia, ela cresce 5, 6% ao ano, você até pode levar a sua empresa com uma certa preocupação em melhoria da gestão. Porque a economia cresce há tanto que você pode literalmente ir com a sua administração de forma tranquila. Mas num momento igual a esse, de queda nas vendas, recessão e dificuldade realmente de fazer a sua empresa virar, é nesse momento que uma boa administração, uma boa gestão realmente se torna fundamental. Se ele não tiver realmente colocando em prática tudo que o Alexandre muito bem colocou, separação das contas da pessoa física, da jurídica, tendo atitude proativa perante a sua equipe, perante o seu cliente, prezando por um bom atendimento. E uma informação que acho que é de suma importância também, comunicando muito bem o seu mercado, o seu cliente, ele realmente está fadado a entrar realmente numa crise e aí sim, infelizmente, ser aquela empresa que está na estatística com uma porcentagem de crescimento ou até decrescimento acentuado. Então, acho que esse assunto é muito importante, nós discutimos. E é justamente por isso que o SEBRAE, junto com a Associação Comercial, buscou, principalmente nesse ano, fortalecer ainda mais a parceria. E fortalecer a parceria para quem? Para você, empresário do comércio, que é o principal associado hoje da Associação Comercial, a buscar realmente esse diferencial. O enfrentamento de situação igual nós estamos vendo hoje, a diversa, ela não tem outra maneira se não realmente você criar diferenciais na sua empresa, para que realmente o seu cliente perceba e a partir daí ele passe realmente a consumir. A gente costuma falar, a Abner e o Alexandre, para os nossos clientes, se a sua empresa continuar fazendo o que sempre fez, é bem provável que ela realmente entre numa situação muito difícil. Porque o seu cliente, a comunidade em geral, ela está ávida sim a consumo. A gente percebeu agora recentemente, bastou uma queda na taxa de juros, a gente já percebe um ânimo, uma motivação do consumidor diferente. Agora você realmente precisa, juntamente com a sua equipe de trabalho, estar realmente preparada, motivada, para realmente ir em busca desse cliente. Inovação. Inovação é a palavra-chave. Você vai inovar, né Alexandre? Olha, nós vamos chamar um intervalo, que a Joana já está dando piruleta ali, que a Joana é a nossa diretora ali, viu? Ela fica de olho, ela bota os dedos ali. Então nós vamos para um pequeno intervalo. Eu quero mandar um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo. A Michelle Sabé, que é a esposa do Alexandre Sabé, que está no nosso grupo. A Cris Cristiane, Ivone Zupa, a Priscila Castanha, já falei, Zílio, né? Você conhece? Priscila Castanha Zílio, né? Vou dar um abraço para vocês. Nós vamos para um pequeno intervalo, pessoal. Já, já nós estamos de volta. Eu queria que você participasse, colocasse uma pergunta aqui para nós, ou uma mensagem, uma sugestão. Estamos com duas entidades, vamos dizer, talvez as mais importantes para o desenvolvimento comercial e industrial da cidade de Oriente. São em duas instituições que cuidam da capacitação de vocês. Nossa, né? Você que é empreendedor, você que é profissional liberal, são duas ferramentas aqui que nós precisamos usar mais, muito mais, e são pouco usadas, né Alexandre? Então daqui a pouquinho estamos de volta. Vamos falar sobre ações, novidades, motivação, e com certeza 2017 vai ser o ano em que as coisas vão começar a melhorar. Mas isso precisa partir de você, de nós. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho